A concorrência que nos desculpe, mas aqui a lapada é forte. Que perigosa, deliciosa, eu tô na tua, eu tô na sua, te quero nua, te quero nua. Guarda, sua calcinha na minha cadeira, pra lembrar do cheiro da tua riqueza, quando der saudade eu me agarro nela. Guarda, guarda, sua calcinha na minha gaveta, lembrar do cheiro da tua riqueza, quando der saudade eu me agarro nela. O erro não tá em você, é que eu já sou outra pessoa. A palha desse relacionamento foi eu ser de outra. Não tá me fazendo bem, não tá certo em fazer isso. Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco. Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem. E melhor por acaso conhecer alguém, mas não. Vou te prender, mas não. A palha desse relacionamento foi eu ser de outra. A pior parte dessa culpa é dela que ligou pra mim. A pior parte vai ser minha se eu não resistir. A pior parte vai ser minha se eu não resistir. A pior parte vai ser minha se eu não resistir. Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem. E melhor por acaso conhecer alguém, mas não. Vou te prender, mas não. Ai meu Deus! O erro não tá em você, é que eu já sou outra pessoa. A palha desse relacionamento foi eu ser de outra. A pior parte dessa culpa é dela que ligou pra mim. A pior parte vai ser minha se eu não resistir. A pior parte dessa culpa é dela que ligou pra mim. A pior parte vai ser minha se eu não resistir. Ai meu Deus! Segura a pancada, menino! Segura a pancada, menino! Ela que eu amo, não vou negar, juro não queria te machucar. Eu sei que vai doer demais seu coração, mas tá dar certo essa minha condição. A gente acabou de fazer amor. Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei. Juro que nunca pensei. Que o sentimento é mais do que prazer de que você me dá. Não posso negar, não posso te enganar, não sinto mesmo o que você. Não posso negar que viria de seu corpo, seu beijo é meu visto, seu cheiro, seu gosto. Mas quando acaba tudo o vazio vem, eu vou pro braço de outra pessoa. Ela que eu amo, não vou negar, juro não queria te machucar. Eu sei que vai doer demais seu coração, mas pra dar certo essa é minha decisão. Ela que eu amo, não é você, eu vivo com ela mas vou te ver. Duvido que isso só aconteça com a gente. Você é feito droga e eu sou dependente, sou dependente. Ai meu Deus! Uhul! Eita porrazão! Não posso negar que viria de seu corpo, seu beijo é meu visto, seu cheiro, seu gosto. Mas quando acaba tudo o vazio vem, eu vou pro braço de outra pessoa. Ela que eu amo, não vou negar, juro não queria te machucar. Eu sei que vai doer demais seu coração, mas pra dar certo essa é minha decisão. Ela que eu amo, não é você, eu vivo com ela mas vou te ver. Duvido que isso só aconteça com a gente. Você é feito droga e eu sou dependente, sou dependente. Ai meu Deus! Uhul! Eita porrazão! Eita porrazão! Eita porrazão! Vamos lá! Uhul! Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar que eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha então vem Minha boca na sua, sua na minha então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar que eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha então vem Minha boca na sua, sua na minha então vem Se tu tá me querendo então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo então vem cá A cama pega a dor e vamos te amegar Eita porrazão! Puxa do gueirão! Vamos lá! Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar que eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha então vem Minha boca na sua, sua na minha então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar que eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha então vem Minha boca na sua, sua na minha então vem Se tu tá me querendo então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo então vem cá A cama pega a dor e vamos te amegar Ai meu Deus! Eita porrazão! Segura a pancada do sucesso menino Doidinho, 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 doidinho Ai meu Deus! Vai! 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 Nada de story, ninguém vai me encontrar Nada vai me atrapalhar Olha, chegou o fim de semana, eu vou sair pra forrosar Pega umas vaqueirinhas e começa a balançar O clima já tá bom, hoje eu vou aproveitar Já só desce mais uma, hoje eu vou embriagar 100% off, nada de story, ninguém vai me encontrar Nada vai me atrapalhar 100% off, nada de story, ninguém vai me encontrar Nada vai me atrapalhar Olha, chegou o fim de semana, eu vou sair pra forrosar Pega umas vaqueirinhas e começa a balançar O clima já tá bom, hoje eu vou aproveitar Já só desce mais uma, hoje eu vou embriagar 100% off, nada de story, ninguém vai me encontrar Nada vai me atrapalhar 100% off, nada de story, ninguém vai me encontrar Nada vai me atrapalhar Eita porrozão Ai meu Deus Eu quero ver você voltar no meu fomento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você voltar no meu fomento Eu quero ver você lutar no meu fomento Vai na galopa, galopa, galopa do cima Galopa, galopa e sente o clima E você vai sentar no meu fomento E você vai sentar no meu fomento E você vai sentar no meu jumentinho Vem devagarinho E se você gostar Aí você vai voltar E sentar de novo E mostrar Bora, galera, boa de paraúdo Eu quero ver você voltar na minha porra Eu quero ver você voltar no meu jumentinho Eu quero ver você voltar no meu fomento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa do cima Galopa, galopa e sente o clima Que vez em quando acontece E o conjunto está tocando Um bandango bem pago Vendo a india da plantação O início do gaiteiro De repente chopeou Em Celso Luiz pedindo 50 mil roderões Galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa O gaiteiro estusiado Me capricha na minha nação Vem um dedo, dedos da gaita Do menino, a terra de tampão O menino, o banderão O gaiteiro estusiado Me capricha na minha nação Vem um dedo, dedos da gaita Do menino, a terra de tampão O menino, o banderão O parceiro, o pé no céu, a mercadoria O menino, o menino da sedora baseada Vem um dedo, dedos da gaita Perde-vindo o peijão Puxa o pão do garão Vai beber a doce Ô moretoto safona